A SpaceX de Elon Musk lançou ontem dia 30, o Falcon Heavy. Foguete mais potente e robusto em atividade para levar um satélite em projeto de internet espacial. Após cinco adiamentos, o lançamento do satélite Viasat 3 aconteceu neste domingo, 30, na Flórida, nos Estados Unidos. O equipamento é o primeiro de um conjunto da empresa de internet banda larga Viasat e vai fornecer conexão de internet para todo o continente americano, principalmente onde ainda não há infraestrutura de redes móveis ou banda larga. 1, o equipamento é full de energia, e a liftoff da Viasat 3. Go Viasat, go Falcon Heavy. Be a flu. Viasat 3. 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 Viasat 3.